Não sabia o que era o amor Até um dia te encontrar Aí eu percebi Vivia em ter a dor Não conseguia respirar Quase que eu morri Estremeci só por esse olhar Tão difícil de encontrar Traguei-me logo a ti Agora quero acreditar Que o que eu sinto é para durar Depende só de ti Sobre-se um grego desse olhar Tão difícil de encontrar E devo isso a ti Quero ouvir, não quero volar Tenho a vida para te dar Preciso só de ti Houve um tempo em que eu passei E já não quero recordar Pois não sabia ao mar Agora que estás ao meu lado Sei que eu estou mais descansado E vivo só para ti Fui feliz em te encontrar Sei que eu posso respirar E digo isso a ti Estremeci só com esse olhar Tão difícil de encontrar Traguei-me logo a ti Agora quero acreditar Que o que eu sinto é para adorar Preciso só de ti Uh, yeah Uh, yeah Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Suficiente o meio desse olhar Tão difícil de encontrar E devo isso a ti Eu quero ouvir, eu quero amar Tenho a vida para te dar Preciso só de ti Houve um tempo em que eu passei Eu quero ouvir, eu quero amar Eu quero ouvir, eu quero amar Tenho a vida para te dar Preciso só de ti Suficiente o meio desse olhar Tão difícil de encontrar E devo isso a ti Eu quero ouvir, eu quero amar Tenho a vida para te dar Preciso só de ti Oh, 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 oh